Eu tô aqui na casa da Cristina, ó lá ela ali, o que que eu vim fazer hoje? Separar as primeiras camisetas da Dona Sebastiana Vilela, lá de Goiás, né? Lagoa Santa. Lagoa Santa, desculpa. Ela vai ficar com uma camiseta M, uma camiseta G, ainda vai uma outra coisinha pra ela que ela não sabe ainda, tá? Não conta nada não. E aí a gente vai fazer a primeira separação, vem Cris, pega ali, deixa eu ver qual que é a camisetinha dela, da Dona Sebastiana. É, onde é que era mesmo que a gente tinha visto? Aqui, peraí, aqui no computador. A gente tem tudo muito arrumado, gente, ó aqui, ó. Tudo bonitinho, quem fez, ó, posso mostrar muito, tem muitos endereços aqui, depois eu corto. É, da Dona Sebastiana é uma regata G branca e uma regata G vermelha. Vamos pegar as bonitinhas, vai Cris, pode ir. Olha, aqui tem a G também. Ó, peraí que eu vou fazer uma bagunça aqui, só um minutinho. Olha aqui que delícia. Ai, eu adoro. É isso que eu queria fazer, me esparramar nas camisetas. Ai, que delícia, eu tava louco pra fazer isso. Então a gente tem aqui a da Dona Sebastiana. Pronto, põe lá na caixinha, na primeira caixinha. E eu vou colocar uma outra camiseta lá depois, vai ficar tudo fechadinho, bonitinho. Mas, ou seja, eu tô fazendo esse vídeo pra avisar que também vai o da Lilian Goretti, que eu vou mandar também essa semana. Deixa eu ver quem mais eu vou mandar. O da Maria Marli, que eu vou mandar essa semana. O da Cida Tavares, que nós vamos ver se já vai mandar também. E o da Sandra Regina, tá? Nós vamos mandar várias camisetas já essa semana. São as primeiras pessoas que fizeram os pagamentos. Em breve, eu mando as outras, tá bom? Beijoquinhas, eu volto já. Não, segunda não teve. Bom dia. Não, terça que não teve, né, Maria? Terça não teve. Segunda teve. Segunda teve. É, segunda que eu não vi. Hoje tem. Ó, vem cá, Laíde. A Laíde, ela comprou a camiseta G, tá? Mas ela decidiu costurar do lado, porque ela gosta larga aqui. Então ela deu uma costuradinha rápida, né? Então, olha, tem vários tamanhos. A gente vai vestir. Ó, Cris, vem cá. A Cris, ela tá com qual tamanho? P. Olha só, ó, o tamanho da P na Cris. Então, a Cris, ela é minhonzinha, ó. A P em mim. Entendeu? A Salete também é P. Ah lá, agora a Salete não vai dar pra se vestir, que a gente ainda não tem camarim, tá? Nós em breve vamos ter um camarim só pra gente. Vem cá, Saletinha. Põe só assim na tua frente pra elas verem. A Salete, ela tá comprando a Baby Look P. Ah, eu adorei essa cor. É bem Brasil, olha só. Olha, Saletinha é minhonzinha, ó. Tá vendo, ó. Vai picar no ombro, porque a Baby Look, ela é justinha. E curtinha. Ótimo. Foi gostoso. Obrigado também. Muito bom. Então assim, gente, a gente vai se vestindo, né? E vocês vão vendo durante a aula. Vou levar ela no meio, na minha viagem. Pensa. Pega rápido a sua que tá acabando. Tá acabando. Ó, gente, hoje a aula é rápida. Olha, a Nadir hoje ela fez as honras, tá? Olha, o tamanho da... Me dá aqui, teu... Olha o... Olha o rodinho dela pra esse tamanho dessa quadra, gente. Imagina se ela já não tá hiperaquecida. É de acordo com o meu tamanho. É de acordo com... É teu, esse. É, esse é da Cris, é de acordo com o tamanho. É rodo industrial que chama. Bom, gente, o Kleber já tá aí. O que que eu vou fazer? Eu vou só esticar. Tem aí, Cris? Final de ano... Tô, como é que a história está? Ei, Cris, foi? É, foi. Vai lá, acabou. Vem aqui, dona Alice. Dona Alice também, ela é bem pequenininha. Sou minhãozinha. Minhãozinha. Vê um tamanho pra senhora colocar só pra medir, pra ver como é que vem. Porque a senhora tá com uma camisetinha justinha. É muito diferente. Então, pega uma pelada pra colocar. Então, gente, é assim. Vocês mandam um e-mail. É regata. Com o CEP de vocês, com o pedido de vocês, com o modelo da camiseta e a cor que vocês querem, tá? Ainda temos todos os tamanhos aí, então... De um seis pé, acho que tem sim. Que eu não mandei de todo mundo. Hoje eu vou mandar de várias pessoas. Cadê meu telefone? Peraí. Vocês veem que eu tô enrolando aqui, né? Hoje é enrolação mesmo. Peraí. Mentira, não vou enrolar mais, não. Só tem M, branco. Hã? Oi, a dona Sebastiana tá vindo. É isso aí. Olá. Por isso que eu gosto daqui do bairro. Tem ônibus. Tem tudo pra todo mundo chegar. Mandaram milhões de beijos pra ela. Milhões de sentimentos. Olha lá. Um camarim. Essa aí é qual? Olha a G, gente. Ficou perfeita. Minha nela. Olha. Mas, ó, ela é do meu tamanho, né? Ela é alta. Caceta, agora eu quero que você é uma mulher alta. Ó. Ficou ótima. Essa aqui é a G? Essa é a G. Essa é a G, tá? Essa é a G. Eu não entendi porque a P da Cris serviu em mim. Não é possível. Engraçado. Tem os números... Às vezes que tá... Pode ser que aí que tá errado. Não. Essa é a P. Pode ser. Eu vou ficar com ela ou não? É, você é essa mesmo? Obrigada, né? Amém. Tá ótima, galera. Você é obrigada, né? Tá ótimo. E é legal, eu vou falar de novo, porque eu gosto... É, vem cá, Laide, de novo. Olha a dona Sebastiana. Ó, a cor é diferente, mas o emblema é igual. Então todo mundo sabe que a gente é de saúde, olha aqui. Legal. Você é obrigada, né? Já tem um monte. Vai lá. É, exatamente. Vai ter que ficar... Vem aqui, olha, pra pessoal ver a senhora, tá aqui, ela. Ah, eu não sei nada, né? Tá bem, tá boa. Mandaram muitos beijos pra senhora, muita saudade, sentiram. Dizem que é grossa de mim, mas não apareceu em nada. Não deu, dona Sebastiana. É muito trabalho. Sabe por quê, gente? Era pra mim ter ido no aniversário, não deu, fiquei trabalhando. Era pra ter ido em outra situação, não deu. Essa daí me ia dar pra mim, não é possível. Mas, ó, tá aqui, tá? Muita força. A senhora não tá com camiseta nova, não? Ah, não, não recebi ainda, porque eu também não vim. Eu falei assim, ai, meu Deus, ele vai mexer. Ainda bem que a senhora vê ele, não é? É, 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 é. Eu perdi a hora, acordei mais de sete horas, eu falei, eu vou assim, não vou dar minha coisa. Porque ela acorda às cinco, seis horas da manhã. Eu também, agora eu tô acordando essa hora, dando e se abaixando. Cinco, quarenta da manhã. Eu falei, eu vou porque eu quero ver a última semana do ano acabar. É isso aí. Não, a gente tem que fazer a última semana do ano. Até sexta. Vai, claro, pelo amor de Deus, tô preparando um negócio muito gostoso, uma musiquinha boa. Eu adoro fazer a sexta-feira. Gente, todo mundo me fala que a sexta-feira é melhor. Hoje, como é a última semana, dia 21 a gente para a nossa ginástica aqui. Mas eu não vou parar o canal, porque eu vou ficar mandando mensagens, brincar com vocês aí no canal um pouco, até o dia 7 de janeiro que voltamos. É, pra queimar, então vocês comem o que puder. Não, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo que eu vou engordar. Não existe isso. Vai lá comer, toma o que tem que tomar, faz o que tem que fazer tudo com moderação, pra não dar um piripaque, nem um piririnho em outras regiões. E aí você, no dia 7, volta ao seu exercício. Olha lá, chegou o Kleber. Ele vai começar tudo junto. Aliás, eu vou botar ele pra dar... Vai você no aquecimento, tá? Tudo jóia. Oiê. Ó, estão pedindo o seguinte, vem aqui. Oi, gente. Ele vai fazer aula mais pra votar. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Dia de treino funcional. Olha, eu também não achei que era quarta, a senhora achou que era que dia? Terça? Quinta. Não, é quarta. Gente, eu vou fazer ele falar mais com vocês aí, que ele ainda tá tímido. Olha, Kleber. Aqui o pessoal tá falando, poxa, ele nem olha pra nossa cara, não fala com a gente. Só a gente vira. Tímido. A diretora disse que se não vier de camiseta, não entra, não é? Não entra. É descontado do salário. Bom, ele vai começar uma aula curta. Eu já comecei. Vou só esticar então, gente. Bora lá. Não, aqui, ó. Não, aqui, ó. Vou fazer pra cá, ó. Tô muito boa ainda não. É, é. Eu não sei. Eu passo pra lá. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Quando o sol tá muito forte, a gente vai lá. Quando o sol tá muito forte, a gente vai lá. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é a mesma coisa que eu vou chamar. A mesmice tem outro nome aí, de coisa que eu não gosto. Como é que chama, meu Deus? Não, as duas são regatas. É... É, tá bom. Não é o cotidiano. Não é o cotidiano que eu não gosto. Tica! Come on! Deixa eu avalança um pouquinho. Ai, mais um pouquinho. Solta o braço, Ju. Meu Deus! Ai, meu Deus! Só pra deixar a mão. Parou! Desceu! Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai, vem embaixo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí, pergunta. Ué, será que não vai começar com alongamento? Aí, vem. Esses movimentos também são da linha de alongamento, tá? Então, vai. Isso. Mais um pouquinho. Balança devagarinho. Prende a barriguinha. Lembrando que você que chegou agora no canal, não pode fazer as aulas de agora, hein? Balança. Se não, vocês vão se machucar. Vai mesmo. Alongou, segura. Estica. Joga de lado. E aí, Kleber? Vem fazer também, uai. Olha aí, esses cumprinhas. Dó lá embaixo. Eu vou postar aqui pra você aqui, se me derrubar. Trocou de lágrima. Vai mandar pra você lá. Se clica, se clica. Dia 27 de janeiro, a Avenida Paulista de novo, hein? Nós vamos fazer a novela Avenida Brasil. Nós vamos fazer a novela Avenida Paulista. Segura. Várias confusões da Paulista. Vou encontrar minhas amigas bichinhas que tem lá. Tem muitas amigas bichinhas na Avenida Paulista. Aê. Subiu, hein? Vou deixar um pouquinho aqui. Isso. Vai. Vai lá em cima, Paul. Continua aí. Vou vir mais pra trás aqui. Aê. Vou pegar todo mundo. Continua, continua vocês. Continua. Cinco. Braço em cima, lá em cima. Isso. Aê. Muito bom. Ó, todo mundo. Um passo grande pra trás. Vai lá pra trás. Vai, Annalise. Vai, vai. Aê. 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 Entra mais pra casa, Annalise. Vem mais aqui, ó. Aê. Aê, pessoal. Fica na bruxa. Quero ver todo mundo. Oito. Tira. Tira. Baixa. Baixa. Vou misturar um monte de coisa, tá? E vai. Eu já me aqueci a seis e meia da manhã, hein? Vai. Vai. Eu já me aqueci a seis e meia da manhã, hein? Bota o cunho. Bota lá em cima. Bebeu. Só pra acabar, vai. É o final do ano, final do ano. O povo tá tudo comprando comigo aqui na casa. Só juntou. Vai. Respira pelo Annalise. Só sobra. Muito bem, Cleber. Foge, jeans. Vamos fazer o treino nessa velocidade. Elas correm. Não, eu não vou. Eu vou baixar. Porra. Aí não vai dar. Porra. Bora, gente. Vamos fazer a nossa cor de mexão. Oh, eu vou ficar aqui. Boa. Você fica aí. Eu vou ficar aqui, oh. Aí o que ele fizer. O que é difícil ali, eu faço de fácil aqui. Dona Sebastiana não tá indo pra mostrar, pô! Ó lá, ó lá, ó lá! Bate a mãozinha! Aê! Já acabou? Ó! Já acabou! Agora ela tá checa igual a bacalha! Ó! E depois agacha! Lado direito! Foi! Soca! Perfeito? Preparou? Agachou pra esquerdo! Girou! Saltou! Agachou! Lado direito pro esquerdo! Saltou! Bora! Esquerdo! Sozinho! Direito! Isso! Esquerdo! Fez a meia-volta! Saltou! Foi! Saltou! Fala lá! Saltou! Outro lado! Saltou! Ó lá! Saltou! Oi! Saltou! A última! Fala pra cada lado! Saltou! Foi! Saltou! Tudo jóia? Corretinha estacionária! Corretinha estacionária! E tá batendo já! Em! Val.... Ele vẫn mais calçando! standenぁ!!! Timo! Bandara! Timo! La color развét komplementas, Estrela! Timo! Estrela! Timo! Timo! Este! Timo! 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 Estrela! Timo! Estrela! Inscreva-se com um Breath of the States, come on and keep out the line again. Fica aí, esquerda, esquerda, fica aí, ficou, 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 bora lá, perna afastada, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, GO, 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 GO O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?